Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos o mundo Sempre fomos mãos de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Pago teu sonho, quero ver tudo Se mais alguém vier não vou notar Preciso de você pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso me passar pra me fazer maior Mas quando você vem eu fico melhor